Olá a todos! Que a paz de Cristo seja sobre a vida de todos vocês. Sejam bem-vindos no ADEC TV, aqui no nosso quadro Entre Elas. E nós estamos naquela série especial sobre o Dia das Mulheres, comemorando o março, que se comemora o Dia Internacional da Mulher. E hoje nós temos mais duas convidadas para a gente falar um pouquinho da mulher, da mulher mesmo. Estamos recebendo aqui no estúdio a Lília, a Lília do Joá. Isso aí. Graças a Deus. Graças a Deus. E a Lília, a Lília do Zé Alves? Do Zé Alves. As duas congregam aqui no Tempo Central, vocês já devem ter visto elas. Algum programa aqui da ADEC, elas já vieram aqui. Estão prontas? Sempre, né? Vamos falar de nós? Vamos falar de nós. Vamos falar de nós, nesse mês que comemora. Aliás, a Assembleia aqui, o Tempo Central, está cheio de programação para mulheres. Nossa, está uma bênção. Que mês, hein? Que mês, hein? Vai ser bênção demais. Todos vocês são convidadas, né, Lília? Convidadíssimas. Sim, todas, todas as mulheres, né? Convidada para o trabalho, que vai começar dia 12? Dia 12. Começa dia 12, dia 13. Dia 12 a partir das 17. E dia 13 a partir das 18. E depois vai aparecer aqui na tela. Vou pedir a Dani para por aqui. E no final do mês também tem, mas três dias aí, me parece. No final do mês tem. E nós vamos passar a programação aqui depois também. Isso. Mas venham nesses dois primeiros e vocês vão ficar sabendo de toda a programação. Então vamos falar de nós, mulheres. Vamos. A gente fala muito disso, né? Leila, Lília. Vamos falar da mulher que edifica? Pode ser até um assunto que as pessoas falam assim, ah, mas isso é repetitivo. Mas a gente tem que repetir. É o nosso papel, né? Um dos nossos papéis, né? Edificar o nosso lar. O nosso. E não é fácil. Até a gente entender o que é edificar um lar, não é fácil. A gente dá muita, como diz o bom, que falam por aí, né? Dá muita cabeçada. Até você aprender o que é ser uma mulher que edifica o seu lar. Uma mulher sábia, né? A palavra do Senhor fala que a mulher sábia edifica, né? E a tola derruba. E a tola. Que nós possamos ser essa mulher sábia que edifica o nosso lar. Saber a hora de falar, né? A hora de calar. A hora de calar, a hora de agir, né? Tem hora que não é pra agir. E o Senhor vai nos dando sabedoria. É só Ele que nos dá isso. Tirar a impulsividade. Isso. Nós somos muito impulsivas, né? Tem um momento que não é a hora de você discutir aquele assunto, mas você quer... Às vezes você dá muita vazão à sua carne, né? E não pensa que aquilo aí depois não vai ser legal. Não vai ser legal. Muita coisa que acontece, né, Lilia, no lar, às vezes foi por causa de alguma situação que a gente falou na hora errada, ou a gente fez uma tempestade, um assunto que não precisava disso tudo. Não precisava. Nós mulheres temos, né? Temos, né? Igual a gente aprendeu no curso, né? O radar, né? Então, às vezes, a gente sabe o que vai prejudicar o nosso casamento, nossos filhos, né? Às vezes não é o momento de você chamar a atenção do seu filho, mas você, querendo ou não, você acaba dando vazão à sua carne, né? Que é o que eu falei aqui agora. E age de uma forma que o Senhor não agrada. Nós temos que ser sábios mesmo, ter sabedoria no Senhor, pra saber o momento certo pra todas as coisas. Leila, é isso aquela que edifica? Então, Carol, eu estava lendo na Bíblia, a gente encontra essas mulheres, né? Eu, a Bíblia é tão extraordinária que ela fala de todo tipo de mulher. Ela fala dos erros e dos acertos. E uma das mulheres que me chamou atenção, que foi tola, foi Mikael. Ela falou na hora errada, ela desonrou o marido dela e ela perdeu com isso. Ela perdeu, ela ficou estéreo. Depois, ela perdeu o próprio marido. Então, eu fiquei pensando nesse exemplo, né? De, da Bíblia. Como eu disse, a Bíblia é muito atual, ela é muito completa. E nós podemos pegar, né? Esses exemplos, que tem exemplos bons que nós vamos falar, mas tem também exemplos que nós devemos, devemos deixar de lado, né? Ou olhar e falar, não posso agir dessa forma. Como exemplo e não agir daquela forma. É, eu tenho que afirmar meu marido, tenho que honrar, né? E não desonrar com o que ela fez. E Mikael, gente, ela foi filha do rei Saul. Do rei Saul. O primeiro rei de Israel e casou com o rei Davi. Nossa, que marido que ela tinha, né? Foi... É, isso são exemplos que a gente deve ter pra não seguir, né? Não fazer aquilo. Sim. E se a gente aprende com os erros dos outros, é muito mais fácil. Com certeza. Com certeza. A Lília falou uma coisa muito interessante mesmo, né? Às vezes a gente, mulher é como a gente, tem hora que a gente quer resolver na hora, a gente precipita, chama atenção na hora errada ou no lugar errado e até do marido, né? Verdade. E vocês concordam que quem edifica o lar, a mulher que edifica o lar, ela edifica em qualquer lugar que ela esteja, Lília? Qualquer lugar. No trabalho, na igreja. A mulher que edifica o lar, o cara, eu penso que ela é conhecida. Quando você vê uma mulher que edifica... Você sabe. Sabe? Pelo menos eu, né? Eu sinto, assim, aquela mulher ali, ela edifica o lar dela. Você vê pela família, né? Como que agem, lugares que eles estão, né? A gente observa muito, a gente trabalha com família, né? Tenho casados para sempre, que é um chamado maravilhoso que eu tenho, que arde no meu coração. E trabalhar com família, pra mim, é maravilhoso, é o que me dá força, sabe? E de ver, né? O que o senhor faz através da palavra dele. Então, a mulher que edifica o lar, ela é conhecida, sim. Ela é conhecida? Conhecida. Mulher que não sai falando mal do marido, né? Isso. Porque uma mulher, na minha opinião, uma mulher tola, aquela que está sempre elevando os defeitos do marido. Murmurando, né? E nós devemos fazer o contrário, né? Temos que agir realmente com sabedoria. Porque se nós somos sábias, tudo, né? Em tudo, na família, que nós agimos com sabedoria, só tem que dar certo. Isso vem muito com a maturidade também, né? Sim. Igual ficou bem na história de Penina, né? Penina e Ana, né? Penina e Ana. Ana, ela sempre, Penina sempre ficava, né? Richosa. Richosa com Ana, né? Falando que ela, ah, você não tem filho, eu tenho e tal, olha quantos filhos eu tenho. E com certeza aquilo deixava ela triste. Ana nunca respondeu, né? Nunca respondeu e ela nunca contou para o marido dela. Ele questionava, por que você está triste? Por que você não come? Ela não falava nada. Ela venceu no silêncio. No silêncio. E muitas de nós, infelizmente, levamos muitos problemas para o nosso marido. Ah, você viu fulana? Fulana fez isso comigo. Fulano fez isso comigo. E o marido também, às vezes, não sabendo lidar com a situação, porque a gente sabe que quando a gente leva um problema para o casal, leva um problema para o outro, a gente que é cristão, o que tem que fazer? Vamos orar para essa pessoa. Apacentar, né? Apacentar. Você não pode fazer, crescer mais aquela angústia, aquele sentimento ruim no outro, né? Isso também é uma forma de amor. Que você vai apacentar aquilo ali, vai acalmar. Vamos orar que o Senhor vai melhorar isso aí, vai mudar isso aí. E, às vezes, a situação nem foi aquilo. Nem foi aquilo. Porque a mulher costuma aumentar muito, né? Infelizmente. E o legal é que o contrário de Penina, que era richosa, teve a Ana, que foi sábia, né? Porque ela não foi só sábia, ela foi temente a Deus, né? Ela não desistiu, mesmo ela sabendo que ela era uma mulher estéreo, mas ela cria no Deus. Ela não deu ouvidos, né? A Penina. E isso serve de exemplo para nós, né? Por não dar ouvidos aos buchichos, né? E continuar firme no nosso propósito, naquilo que nós cremos, né? Eu acho que a Ana sabia quem ela era. Sim, com certeza. O valor. O valor dela. Nós temos que saber quem nós somos em Deus. E ela sabia onde procurar força e sabia quem era o refúgio dela. E ela procurou no lugar certo, né? Quem poderia resolver no lugar certo. E, Leila, vamos começar agora. Vamos falar os conflitos, né? Nós entramos um pouco nos conflitos do dia a dia. Temos vários conflitos, né? Sejam eles grandes, sejam eles pequenos. Mas, cada dia tem... Tem um para vencer. Tem um para vencer, né? E o exemplo, o maior exemplo, também, continuando falando de Ana, ela venceu um conflito que ela tinha na casa dela, né? Porque, você imagina você conviver com uma casa que a mulher tem filhos e ficar falando todos os dias no seu ouvido, você não tem. E ela conseguiu dar conta disso aí, né? Ela não levou para o lado de confusão, de briga. E que nós possamos aprender, né? Com Ana e ser essa mulher que possa apaziguar, né? Como nós também vemos a Abigail na Bíblia, que foi uma mulher apaziguadora. Apaziguadora. E muitas outras. E você, Leila, os conflitos do dia a dia, no nosso dia. É, Carol, tem que respirar, né? Contar, às vezes, até 10. Trancar no banheiro. Não é? Cantar até 10 lá. Contar até 10 lá, para a luvinha, né? Esperar o momento certo. Porque eu falo sempre que tem que ter o momento certo para a conversa, né? Você não pode chegar naquele momento que está naquela, né? Naquela discussão, né? Às vezes... Eu, graças a Deus, para a glória de Deus, né? Eu sou casada por 10 anos. E eu, mas nós nunca levantamos a voz um para o outro. Para a glória de Deus. Não é que eu sou melhor que ninguém, não, né? E nunca levantamos a voz um para o outro. Sempre que um estava descontente com o outro, o Joás é muito calado, né? Ele ficava muito na dele. Eu já sabia que não estava legal. E quando eu não tinha esse conhecimento, a gente tinha conflitos muito mais do que hoje. Porque hoje eu sei esperar o tempo dele. Agora ele não quer conversar. Daqui a pouco a gente conversa. Eu espero o momento, no momento certo a gente conversa e resolve tudo. Tem que ter o momento certo. Não adianta forçar a barra. E não adianta forçar a barra. E assim também é com a minha filha, né? Nos conflitos que eu tenho com a minha filha em casa, eu sei o momento que eu posso falar com ela. Como eu posso falar com ela. Tipo, se eu falar com ela com uma voz um pouco alta, ela já chora. Nela já é muito sentimental. Eu tenho que saber como eu falo com ela, o momento que eu falo com ela e o tom de voz que eu falo com ela. Então tudo tem. Para resolver os conflitos, você tem que saber como agir diante dele. Conhecer o outro. Conhecer o outro. E o que a Lília falou é muito importante. Essa questão do tom de voz. Porque às vezes você consegue falar com seu marido algo muito sério. Mas num tom que ele entende que você está honrando ele. E dependendo do tom, se você quiser elevar a voz um pouquinho mais alta, aí ele já acha que você está brigando e você não consegue. E a gente tem muitos exemplos, a gente vê pessoas que às vezes uma coisa tão pequena acaba fazendo uma grande briga, trazendo uma confusão enorme. Por causa de algo tão insignificante. Por causa de algo pequeno que poderia sentar e conversar. Por isso nós sempre falamos no curso, né Lília, que o diálogo é o melhor remédio. Melhor remédio. Para evitar conflitos, evitar brigas. Seja em casa, com filhos, marido e também com família, né? Porque às vezes nós pensando assim para o lado do conflito, nós podemos pensar também nos nossos parentes, né? Sim. Né? Cunhado, sogra, enfim. Então a gente tem que evitar irmãos. Até mesmo na igreja, né Carol? Eu acho que nós temos que tentar evitar isso. E ser uma pessoa que tenha sabedoria para falar. E equilíbrio, né? As divergências, elas vão surgir. Sim. É normal. Em qualquer meio, vão ter divergências. Seja lá na sua igreja, seja no seu trabalho, no seu ciclo de amigos, na sua família, as divergências virão. Sim. O que a gente tem que ter é sabedoria na hora certa de falar, de calar, de apacentar, de chamar atenção. Isso é só o tempo, não é gente? Só o tempo e a oração. E a oração. E a palavra também, né? A base, né? Nos ensina muito. Provérbios, então, nos ensina muito sobre essas questões. Demais. E a mulher que eleva a estima do marido? Por que você acha que a maioria abaixa? Ai, a mulher que eleva a estima... Vamos falar da mulher ideal, né? Que é a mulher de Provérbios 31. E aquela mulher, na minha opinião, ela tanto elevou a estima do marido, ela cuidou da casa. Nós entendemos que ela foi uma mulher, sabe? A Bíblia fala que além dela cuidar do lar dela, ela cuidava da família, ela mantinha a lâmpada acesa, né? Ela... Enfim, era a mulher que nós devemos seguir o exemplo, né? Pra poder... Fala que ela é ninja. É. Difícil, né, Carol? É difícil, mas não é impossível a gente tentar. Porque eu acho que toda família, toda mulher, ela sabe, né? Onde que... Que ela não deveria falar. E que vai magoar a marido, filhos. Então, nós temos que policiar, nós temos que vigiar o tempo todo e procurar ter esse equilíbrio e procurar ser melhor a cada dia. E como vocês já disseram, o tempo, né, vai melhor e vai sempre a nosso favor, né? Nós vamos aprendendo cada dia. E tem que ser, porque se a gente não amadurecer com o tempo... Não há. Vamos ficar estagnados. Né? E o que você acha desse assunto, Elina? Você falando aí sobre, né, esse assunto sobre elevar a autoestima do homem, né? Eu acho muito importante. Porque não só em público, sabe? Em público, às vezes, é muito fácil, né? Sim. Ah, nossa, ele é maravilhoso. Mas vai no dia a dia em casa, dentro de casa, será que a gente faz isso, né? Nossa, você fez... Nossa, café seu tá maravilhoso. Você, né? Coisas básicas. Nossa, a camisa ficou ótima pra você. Coisas básicas, gente. O homem precisa ouvir também, não só a gente. Né? Não só a mulher. Uma das linguagens de amor do meu marido é palavra de afirmação. Aí você tem que usar muito. Tem que usar muito. Eu acho que a maioria dos homens. Dos homens. Tipo assim, se ele, né, veio da padaria, eu tenho que falar, Oh, que bom que você foi lá. Você comprou o pão, meu amor. Muito obrigada. Entendeu? Eles precisam, né? Eu acho que a maioria dos homens, eles... Eles precisam dessa palavra de afirmação. Eles precisam de elogios. Né? Às vezes... E é coisa pequena. Igual a Lília citou a questão, ah, você tá bem com essa roupa. Ou você fazer uma comida que ele gosta. Então são coisas pequenas pra que o seu lar, a sua família se torna assim um pedacinho do céu. Porque o que a gente vê é os casamentos de hoje, né? Totalmente indo de água abaixo. E nós, como mulheres, nós temos um poder tão grande de influenciar, né? Muito. Então nós temos que pensar, pegar essa parte boa aí... O bem pro mal. Né? Ou pro bem ou pro mal, como eu falei. Nós vimos aqui... Nós temos, na própria Bíblia, fala das mulheres... De Isabel. Então, de Isabel, que foi a mulher ímpar, Herodias e tantas outras, né? Que fez coisas más... Irrível. Né? E nós temos que pegar esses exemplos bons e... E aprender com os bons e também aprender com os ímpios. E aprender com o erro. Falar, nossa, eu não posso fazer isso. Eu tenho. Ou então eu vou melhorar. Eu vou parar de fazer isso. Até me faz lembrar de uma vez uma moça veio conversar comigo e falou comigo assim, Ah, eu gostaria que o meu marido me tratasse como o seu esposo trata. E eu disse pra ela, você está tratando o seu marido como eu trato? Porque muitas vezes, Carol, nós só olhamos o lado do homem, né? Nós temos a tendência, nós mulheres falamos mais e a gente fala que ele fez isso ou fez aquilo. E nós, o que nós estamos fazendo? Será que nós estamos sendo virtuosas, né? Pra poder... Sempre olhar mais o erro só do outro. Sim, nós fazemos muito isso. O que o outro precisa mudar sem... Sim. Sem a gente olhar no espelho e falar assim, o que eu preciso mudar primeiramente? Você concorda, Lili? De mais da conta, nós temos que olhar pra nós também, né? Porque o defeito não está, todos nós temos defeitos, né? O homem, a mulher, o ser humano, né? E nós temos que reconhecer os nossos, pra melhorar a nossa convivência em casa, com o nosso marido, com os nossos filhos, né? Isso aí vai ser um ganho pra todo mundo da casa. Vai ser bênção. Vai ser bênção. Bênção. Gente, nós vamos pra um breve intervalo e daqui a pouquinho nós estamos de volta pra continuar esse assunto. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo pra você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora! Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Voltamos e agora nós vamos para um tema polêmico. Eu acho polêmico porque eu acho difícil a gente reconhecer quando a gente é a famosa não seja uma mulher richosa. Nessa palavra richosa, né? Aquela mulher cheia de... Briguenta. Briguenta, picuinho, né? Pega e às vezes a gente, talvez todas nós tenhamos sido um pouquinho na vida, temos que são até hoje, mas é difícil reconhecer, né? Eu sou uma mulher richosa. Mas o que falar desse tema? O primeiro passo é reconhecer, né? Que você precisa mudar. Porque a Bíblia fala que viver com uma mulher richosa não é fácil. E nós temos que imaginar se fosse o marido, né? Todo dia falando a mesma coisa. Porque tem mulher que pega um assunto e todo dia, todo dia, todo dia. E os homens, nós temos que entender, Carol, que eles têm uma dificuldade, né? Assim, de... Né? Você pedir o marido para consertar uma lâmpada, às vezes ele não vai fazer no mesmo dia. E você vai ficar falando todos os dias a mesma coisa? Você vai ter que ter uma estratégia, né? Então, essa palavra richosa aí, que é uma mulher briguenta, uma mulher, vamos dizer, enjoada, né? Sério. É um pouquinho mais que enjoada. É um pouquinho mais que isso. Então, eu penso que os homens, eles não dão conta. Porque, na verdade, os homens esperam chegar em casa e encontrar a mulher toda alegre, né? Esperando a mulher toda cheirosa. Agora, chegar em casa do trabalho cansado. É claro, nós estamos falando hoje para a mulher, né? Então, nós temos que falar para as mulheres como elas têm que melhorar. Porque, às vezes, algumas vão ouvir e vão falar assim, mas e os homens, né? Mas... Aqui é específico para a mulher. Aqui é específico para a mulher. Então, o meu conselho é que a mulher richosa, ela possa descobrir que ela é richosa. Porque aí ela fala, nossa, eu não posso fazer isso, eu tenho que melhorar, eu vou ser melhor com meus filhos, com meu marido. E é por aí. Esperar igual a gente tem um cachorrinho, né, Lely? Você lembra dessa pergunta que me fez que fizeram para você? Sim. Porque o cachorrinho, você sai um minuto, ele te recebe... Sim. ...numa festa, não é? Sim. A gente tem que receber o marido, os filhos com alegria, né? Com alegria, com alegria. Talvez eu tenha feito uma comparação, mas é porque surgiu essa pergunta. Mas é sobre isso daí, né? Sobre a mulher richosa, nós temos que nos policiar muito. Porque é muito fácil para a mulher reclamar, né? Homem, às vezes, tem algumas exceções, raras exceções, mas a mulher, geralmente, é mais mulher que reclama muito. De tudo, né? Tudo, às vezes, tudo que o marido faz está ruim, né? Às vezes, ele tenta agradar e tudo que faz não dá, né? E vai indo, aquele homem fica desmotivado, né? E quem, a família, o casal que não tem Deus, então, né? A gente ainda tem o Senhor, né? Serve o Senhor e procura, na palavra, né? Como agir em certas situações na nossa casa. Então, nós mulheres sempre se sabe disso daí, né? Evitar as muitas murmurações. Ser mais contente, né? Não somos reclamouros um pouquinho, né? Somos, infelizmente. Um pouquinho só, né? Leila. Eu vou até ler aqui o que diz Provérbios. Lê. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher richosa e iracunda. É Provérbios 21, 19 que fala disso. A esposa briguenta é como gotejar constante num dia chuvoso. E o filho tolo é a ruína de seu pai e a esposa richosa é como uma goteira constante. Você já pensou uma goteira todo dia na sua casa? E aqui... Você vai ficando apavorada, né? Não, é melhor morar numa terra deserta. Deserta. Olha que comparação que ele fez. Porque realmente ninguém suporta. Todo dia, todo dia. E nós que trabalhamos com casados, com o grupo de casados para sempre, o que mais a gente escuta é isso, né? O marido reclamando. Mas eu não suporto. Minha mulher fala todo dia. Minha mulher não para de falar. Minha mulher fala o mesmo assunto. Minha mulher, então, essa, né, que é o mesmo richosa, é o mesmo que iracunda, né? Então, assim, é complicado, viu? Eu acredito que os homens têm que ter muita paciência e muita sabedoria para lidar com essa mulher e ajudar a mulher, né, Carol? Porque nós também não somos fáceis, né? Não, nós não somos fáceis, mas se a Bíblia está falando que nós temos que nos posicionar, temos que deixar de ser essa mulher para se tornar uma mulher, né, virtuosa. E tem a questão também, né, Carol? Tem muita mulher que é muito reclamona, tudo está ruim, igual a mulher richosa, né? Pode ser também, às vezes, um problema lá no passado. Às vezes a mulher já sofreu tanto na vida, a gente não sabe a história dela e tal. Né, mas o Senhor está aí para curar, né? Está aí. Curar essas feridas e você, a mulher que está assim hoje, tem uma solução para ela, né? Ah, mas eu não consigo parar de ser richosa. Consegue em Deus. Consegue. A gente consegue, né? Se o seu coração abrir, Deus faz a obra. Deus faz a obra, sabe? Eu tenho testemunho vivo na minha vida, sabe? De dias, assim, que eu estava muito, aquela pessoa reclamando demais e, assim, vinha na minha mente, assim, você tem isso, você tem saúde, você pode isso, você pode aquilo, sabe? E eu ia para o joelho. Jesus, eu não quero ser assim mais. Tira isso de mim, eu não aceito isso em mim, Senhor, eu tenho misericórdia. Porque eu sou do Senhor e isso não pode ficar no meu coração. Né, e o Senhor, e a gente levantar a adoração leve. E não é assim, cara, eu orei hoje e hoje eu estou... Não é do dia para a noite. É um processo. É um processo. A mulher tem que querer e o Senhor faz. É um processo. É um processo. Deus vai ensinando a gente, né? Ele vai te dando momentos para você adquirir aquilo que você está pedindo. Você adquirindo experiência. É como se a gente pedisse paciência. Deus não vai pôr a paciência na gente. Ele vai te dar momentos para você ter que exercitar a paciência. A paciência. É muito interessante, né? O que a Lília falou é que ela identificou, né? O problema, o que é mais importante. Ela aceitou. Sim. Aceitei. Ela entendeu que ela precisava mudar. E o maior problema que nós vivemos é que tanto homens quanto mulheres, às vezes eles têm a tendência de jogar sempre a culpa no outro, né? Então eles nunca... A mulher nunca acha. Eu não. Mas o meu marido... Como assim? Eu não sou tudo isso. Mas quando nós reconhecemos, aí nós que somos cristãs, que sabemos que podemos buscar em Deus, né? E então as coisas só tendem a melhorar. E agora vamos falar de um assunto muito importante, que nos dias de hoje tem faltado muito. Tempo de qualidade. É verdade. Se a gente não se policiar, né? Você fica o tempo inteiro arrumando casa, levando menino à escola, e você não tem um tempo. Tempo de celular, né? Internet, então misericórdia. Tem que pedir a Deus muita sabedoria e agir, né, Carol? E agir, né? Faz uma agenda, né? Não, o dia tal é de eu sair, nem que seja tomar um sorvete ali na rua. Tem aquele tempo, né? O meu marido é assim... Se ele está em casa, ele gosta que eu esteja assim... Se ele deitou para ver um filme, ele quer que eu fique lá. Ele quer que... Entendeu? Até eu entender isso, teve momentos difíceis. Que eu preciso tirar esse tempo, eu tenho que deixar tudo o que eu estou fazendo e ficar ali do lado dele. Depois que eu comecei a fazer isso, melhorou bastante. É o tempo de qualidade. Você tocou no assunto que há poucos dias na loja chegou a mulher e começou a citar vários... Falava muito mal do marido. E eu falei com ela, mas o que você não está fazendo, que ele está reclamando? Ela falou assim, uma das coisas que ele reclama é que eu não... À tarde ele gosta de ver um programa comigo e eu não gosto de ficar com ele lá. E aí eu peguei o livro, As 5 linguagens do amor, que fala sobre tudo isso, né? Palavra de afirmação, sobre presença. Então, eu falei, você vai ler esse livro e você vai procurar saber qual a linguagem do amor do seu marido. E daqui uns dias você volta e me fala. E você, por favor, deixe as suas filhas, que daqui a pouco as suas filhas estão indo embora e o seu marido vai continuar com você. Então você precisa de cuidar desse relacionamento, porque vocês vão ficar no final sozinhos. E aí? Aí ela ficou escutando, daí umas duas semanas ela chegou e falou, Leila, realmente funcionou. Eu comecei, ela simplesmente começou a ir ver o programa de TV que ele queria, ser a companhia dele e mudou. Olha pra você ver, às vezes uma coisa é pequena. Você disse que o seu marido gosta, até você entender foi difícil. E essa mulher não estava entendendo, mas graças a Deus que ela entendeu há tempo. Leu, não sei se leu o livro todo, mas leu algumas passagens do livro. E ela disse que o casamento dela está melhorando. Eu falei, que bom, que bem. Um pequeno gesto, né? Um pequeno gesto. Ela abriu mão de uma coisa. Um pequeno gesto. Não é em prol do outro, é em prol da família, do casamento. É da família dela, do casamento. E tem muitos casamentos indo da água baixa, às vezes por causa disso, Carol. Às vezes um reclama que o marido não tem coragem de tomar sorvete com ela, com a família. Enfim, coisas muito pequenas. Coisas que nem gastam dinheiro, sabe? Fáceis de resolver. Fáceis de resolver. E a gente que tem criança pequena, né? As mulheres aí com criança pequena é mais difícil, né? Mas a gente tendo sabedoria, né? Sendo a mulher sábia que é dificular, é o que a Leila falou. A gente tem que cuidar do nosso cônjuge. Porque ele vai ficar, né? Não é deixar a criança de lado. Mas a prioridade tem que ser ele. Tem um momento que a criança não precisa tanto de prioridade, né? Ela está maiorzinha. Então, assim, a prioridade tem que ser o marido. Porque ele vai, né? Futuramente, quem vai ficar com você é ele. O filho vai casar. Aí depois, no futuro, você olha assim, ó. Quem é você? Você não conhece. Você dedicou tanto tempo para aquela criança, que você não vai conhecer quem está do seu lado. Então é complicado, né? Gente, e é bom a gente ir aprendendo com as experiências dos outros, né? Verdade. Sem ter que passar pela prova. E vamos entrar em outro assunto. Vamos falar do nosso último tópico do dia, do programa. A sexualidade do casal. A Leila sabe tudo sobre isso. Ah, sem nada. Vamos lá, Leila. Sem nada. Só porque eu tenho tantos anos de casal, eu não sei não. Eu só lembro da mulher de provérbios, de novo, né? Que a Bíblia fala que a lâmpada dela ficava sempre acesa, quer dizer isso aí. Então era uma mulher muito sábia, que ela não deixava a peteca cair, né? Ela cuidava bem do marido. Porque, às vezes, a gente fica vendo perguntas. Eu gosto muito de ouvir o José Gonçalves, que eu acho que todo mundo deveria, que ele é excelente. E ele, às vezes, chega a pergunta para ele, pastor, eu tenho 20 dias, né? Que eu e minha esposa, nós não fazemos sexo. Aí ele fala, como que um casamento desse pode sobreviver? Não tem condição. Porque isso faz parte, é um presente de Deus para nós. Então a mulher tem que deixar o tempinho dela para cuidar do marido. E o marido também, né, claro. Corresponder à altura. Sim, não é. Porque aqui nós... Falando para a mulher. Lília, é muito importante estar saudável, essa parte sexual do casal. Muito importante, muito importante. E eu penso assim também, Carol, né? Que muitas mulheres reclamam muito que... Ai, eu vou ter que, né? Ter que fazer e tal. Não, gente, tem que ser uma coisa prazerosa para os dois, né? Aí que vem de novo aquele assunto, o diálogo, né? Tem que conversar. O casal precisa conversar sobre tudo, gente. Até sobre isso. Principalmente, né? Uma das questões que precisa conversar é sobre isso. Porque, às vezes, a mulher não sabe o que o marido gosta, né? O marido não sabe o que a mulher gosta. Porque eles não conversam. Uma simples conversa pode resolver. É, uma simples conversa pode resolver questões, assim, que está carregando há anos. Sabe? Não, eu não gosto que você faz isso. Não, isso aqui eu já gosto. Gente, vocês são casados. Vocês têm liberdade, né? Para conversar sobre essas coisas um com o outro. Então, eu vejo muito problema, assim, por causa de mínimas coisas. E, às vezes, a mulher precisa identificar isso, né? Conversar, um dos dois chegar, vamos ter essa conversa e resolver. Sabe? Porque é um presente de Deus, né? Quando praticado, né? Na vontade do jeito certo, que é no casamento, né? É um presente de Deus no casamento e é muito bom. Meninas, nós não temos mais tempo, né? Vamos ter que encerrar por aqui. Mas, esse mês, nós vamos falar muito para as mulheres, né? E é muito bom estar aqui com vocês, poder compartilhar esses momentos. E que Deus abençoe. E eu vou deixar a Lília e a Leila despedirem de vocês. Podem deixar um recadinho para as nossas mulheres. Eu quero agradecer esse momento que nós estamos aqui, falando desse tema tão importante. E eu só quero deixar uma pergunta para as mulheres. Você tem sido virtuosa ou richosa? Então, que você possa identificar. Procure ser virtuosa e agradar o Senhor em tudo e a sua casa. Eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, Carol, Leila, né? Com essas pessoas maravilhosas, com a Dani. E dizer que foi muito bom, né? A gente aprendeu mais um pouquinho sobre as mulheres. Porque a gente está sempre aprendendo, a gente nunca sabe tudo. E que vocês possam tirar o melhor proveito desse programa e identificar aí quem que vocês são. Olá, a paz do Senhor. Eu quero ler com você, que está escrito na Palavra de Deus, na carta de Filipenses, capítulo de número 4. O verso de número 4. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Regozijaivos sempre no Senhor. Outra vez digo regozijaivos. É interessante que o original dessa palavra regozijar é alegria, é felicidade, é gozo. Só que não é uma alegria como algumas pessoas imaginam, essa alegria passageira, né? A alegria da carne, da curtição, muitas vezes da bebida, dos vícios, né? Não, essa alegria que o Espírito Santo, através de Paulo, deixou registrado para nós, é uma alegria profunda, de gozo, do íntimo. Interessante que quando Paulo escreveu essas palavras, os estudiosos vão dizer que Paulo estava preso. Ou seja, Paulo estava vivendo um período e um tempo de adversidade. Você sabe que a adversidade é problema, né? É obstáculo, é dificuldades, é aqueles períodos de sofrimento, de dor. E Paulo, exatamente nesse período, ele está falando de regozijo, de gozo, de felicidade. Talvez alguém poderia perguntar, como que Paulo, ou como que ele está expressando, falando de alegria, de gozo, de felicidade, sendo que ele está vivendo um tempo de sofrimento? É porque Paulo tinha algo na vida, aleluia, que nós precisamos preocupar em ter. Em um tempo como nós estamos vivendo, em momentos de adversidades que nós passamos, nós precisamos lembrar do que Paulo tinha. E talvez você me pergunte, pastor, o que que Paulo tinha que mesmo preso, mesmo sofrendo, quando ele estava falando de gozo, de felicidade, de regozijo. Paulo tinha a certeza de quem era o Senhor da sua vida. E o Senhor da vida de Paulo era Cristo Jesus. Jesus era o Senhor da vida de Paulo. E por isso Paulo teve tanta autoridade para poder dizer, em um momento de dor, de sofrimento, repito, ele falar de alegria. E eu quero perguntar a você, quem é o Senhor da sua vida? Talvez você está vivendo tempos de dificuldades, tempos de sofrimento. Talvez você agora está enfrentando problemas que você não sabe como resolver. Não vê uma saída para essa situação. Eu quero te dizer que existe uma saída. E a saída, e quem pode trazer alegria, a verdadeira felicidade, o verdadeiro gozo, para a sua vida, chama-se Cristo Jesus. Jó entendeu isso. Talvez você diz, mas Jó era Antigo Testamento. Passou sim. Mas a alegria que havia em Jó é a alegria proveniente do céu. A mesma que Paulo sentia e viveu. E no momento de maior dificuldade da vida de Jó, a Bíblia diz que Jó se alegrou no Senhor. Jó disse, Deus me deu e Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu faço uma pergunta para você. Quem tem sido o Senhor da sua vida? Quem tem sido o condutor da sua vida? Se você ainda não tem essa resposta, eu te aconselho. Receba Jesus como Senhor. Receba Jesus como dono. Porque a palavra Senhor, no original, é dono. Que Jesus seja o dono da sua vida. E você vai viver esse regozijo, esse gozo. Essa felicidade, independente das circunstâncias. Independente da forma que você, ou perdão, do momento que você está vivendo. Independente dos problemas que você está enfrentando. Haverá um gozo na sua alma. E o responsável por esse gozo, por essa felicidade, só Jesus. Pode trazer essa felicidade verdadeira no mais profundo do homem. Que Deus te abençoe e receba Jesus. Convide Jesus para ser o Senhor da sua vida. E você vai se regozijar nele e na presença dele. Deus te abençoe. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi com uma águia solitária E a sorte de novo sorriu pra mim Deus me escondeu bem debaixo de suas asas Nenhuma peste me marcou Nenhuma flecha me atingiu Eu aprendi a ganhar Perdendo, aprendi a subir Descendo Doeu, doeu Mas eu cresci E cresci E cresci Diminuindo Apareci Desaparecendo E o poder de Deus E o poder de Deus na minha fraqueza Se aperfeiçoou Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri E não importa o que eu sofri O que importa é que eu sobrevivi Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu sobrevivi O que importa é que eu sobrevivi